Saudações eleitorais para o povo Tomek, para a eleitoral e para os partidos políticos. E também há um ambiente de campanha no Larão. Temos todos que participam na campanha. A campanha é respeito às regras, disciplina e a paz estabilidade no Larão. E também há um ambiente de campanha no Larão. E também há um ambiente de campanha no Larão. E também há um ambiente de paz e estabilidade no Larão. E também há um ambiente de campanha no Larão. E também há um ambiente de aliança de Angelo. E também há alguns equipamentos que since dia 21 de maio. Eu estou aqui em casa, para fazer o centro de votação, estação de voto não é, e a ser minha fato de ir, a ser minha voto para a eleição parlamentar. Eleição que determina, eleição que é fator determinante, que eu tenho voto para ver o sucesso e morrer para o futuro. No dia 21 de maio, o voto tem que fazer o voto, a minha responsável cívica, cada cidadão no eleitor, minha responsabilidade. Eu sou o voto para o Centro de Votação. A CIDADE NO BRASIL